O capítulo 10 fala do ser humano provavelmente mais rico e famoso de toda a história. Esta sessão expõe o líder hebreu como nunca e é feita uma análise da prosperidade da nação. A rainha do que é provavelmente a Etiópia de hoje, ou mais conhecida como a rainha de Sabá, visita o rei Salomão para testá-lo com perguntas difíceis e ele respondeu a cada uma delas sem deixar de responder nenhuma. O versículo 1 mostra a razão pela qual ela chega até o trono do rei, a grande fama que havia conseguido em nome de Jeová. Ela se mostra maravilhada, não somente com a sua sabedoria, mas com tudo o que ele possui. Inclusive declara, a tua sabedoria e bens são maiores do que a fama que eu havia ouvido, elogiando os servos do rei e até mesmo exaltando o nome de Jeová. Depois que o sábio rei terminou de responder todas as suas interrogações, ela simplesmente partiu. Outro dado importante que este capítulo menciona é a quantidade de madeira de sândalo e a quantidade de ouro que Salomão recebia por ano. O equivalente a 22 mil quilos de ouro, 22 toneladas do mineral dourado e de um dos materiais historicamente mais caros do mundo. O nível de prosperidade do reino era tão grande e a quantidade de ouro era tanta, que não somente toda a vestimenta de sua casa estava rodeada de ouro, mas este incrível avanço do ouro chegou a ofuscar a prata. E ele chegou ao ponto de dizer que a prata não era apreciada naqueles dias. Algo totalmente extraordinário. Os versículos 23 a 25 tentam explicar um pouco melhor a fama do monarca, a ponto de mencionar que toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas quanto em sabedoria. Tudo isso graças à presença do Eterno que estava no comando. Visitando essas pessoas a Salomão, ensinava-lhes ele a respeito de Deus como o criador de todas as coisas. E elas retornavam aos seus lares com uma concepção mais clara do Deus de Israel e de seu amor pela raça humana. Nas obras da natureza, contemplavam agora a expressão do amor de Deus e uma revelação do caráter de Deus. E muitos eram levados a adorá-lo como seu Deus. Assim como Salomão testemunhou de Deus, você e eu podemos hoje testemunhar do Pai Celestial. Façamos isso. Ótimo dia para você! Música 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 Música